Bom dia, pessoal! Vou mostrar para vocês uma questão aqui nessa planta, tá? Essa planta é uma planta da minha coleção, faz tempo que eu tenho, é um híbrido de braçávula, é o Richard Miller, amarelinha com pintinhas pretas. Vocês podem observar aqui que o substrato está bem velho, bem ruim, porque eu tenho muitas plantas, às vezes não dá tempo de replantar tudo, né? Para tomar conta de tudo certinho. Então, hoje eu vou replantar essa planta aqui. E o que eu quero que vocês observem é o seguinte, o que está dentro do vaso está ruim. Então, quando vocês perceberem, ó, essa folha está desidratada, enrolada, enrugada, o que é isso? Essa planta está perdendo raízes por conta do substrato muito ruim, muito velho e ácido. Mas só que a orquídea, ela é muito resistente e ela é uma guerreira, né? Aí ela começa a sair do vaso e eu quero que vocês notem que os brotos e bulbos que estão fora do vaso estão melhor do que os que estão dentro do vaso. Então, às vezes a pessoa começa a perder uma planta e não sabe o que está acontecendo. É o substrato velho ruim. Aqui ela tem essas raízes novas. Eu vou replantar, colocar ela num substrato novo bem bom, substrato, um vaso caprichado. E depois eu mostro para vocês como ficou o replante. E num futuro vídeo eu posso mostrar como ela vai estar se desenvolvendo. Aqui eu já lavei as raízes, já tirei ela daquele substrato velho, cortei uma traseirinha aqui. Gente, às vezes tem uma traseirinha, um toquinho, uma coisinha ali que só vai fazer aumentar o tamanho do vaso. Então, é bom vocês tirarem. Ó, eu escolhi esse vaso aqui. Vai sobrar três dedos, quatro dedos de frente aqui para essa planta crescer, tá? E eu vou replantar nela. E o substrato que a gente usa é esse substrato aqui, ó. Um substrato muito bom, tá? Bem limpinho. Não tem inseto, caramujo, né? Tem uns que a gente compra que já vem aquela bagaceira dele. Então, esse aqui não. Esse aqui é bem limpinho. Eu vou usar esse aqui e as plantas amam. Gente, ela ficou assim, ó. Eu replantei. E eu amarrei aqui. A gente usa amarrar na estaca aqui, né? Para ela ficar bem firminha. Aqui no cantinho do vaso a gente colocou um pouquinho de adubo osmocote. E muito importante a identificação da planta, tá? Aí, ó. Ela ficou assim. Agora eu vou pendurar ela e daqui uns dias teremos um monte de raízes. Peguei essa daqui para vocês verem. Essa daqui foi replantada a semana passada. E olha esse enraizamento.